Oi gente, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a mostrar aqui. Eu sempre compartilho a minha rotina, meu dia a dia. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, gente. Sempre que eu mostro alguma comprinha, principalmente aqui para o meu quarto, muitas de vocês pedem o link. Então, eu decidi fazer um vídeo de comprinhas da Shopee e quero compartilhar com vocês. Cada coisinha que eu mostrar aqui, eu vou deixar passando o preço na tela e também vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixa aí o seu gostei que isso ajuda demais no alcance do vídeo e eu espero que vocês gostem das coisinhas que eu vou compartilhar aqui. Então, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês a quantidade de coisas que tem aqui. Tá tudo fechado e eu vou abrir aqui junto com vocês. Olha só, gente, são pacotes enormes e vou compartilhando aí com vocês. Bora lá! Então, gente, eu vou começar aqui, ó, por esse pacote enorme. É o maior pacote que eu vou abrir com vocês. Olha só, gente, o primeiro é aquele Scobardron que deixa a nossa cama assim super fofinha. Ele é muito gostoso para dormir, muito macio. Veio bem embaladinho e olha só que lindo. Por um lado, ele é todo liso, pelo outro tem esses pelinhos que acho que é o Sherpa, né? Olha que maciez. Ele é no tamanho King. Como vocês sabem, a paleta do meu quarto é beige com cinza. Então, ó, eu acho que vai ficar uma cama bem linda, bem fofinha. Ele não é pesado, apesar de ser grande, ele não é pesado, gente. Muito macio. Ai, que delícia! Também comprei um Scobardron na cor beige, claro, porque dá para intercalar na hora da cama posta, né? Chegou aqui super rapidinho. Olha como vem bem embalado, bem dobradinho. Não vem com aquele cheiro ruim, gente. Tem até um perfuminho muito bom. Olha isso. Esse é no beige, o mesmo estilo do outro. Olha que cor linda. E dá para fazer uma bela de uma cama posta, gente. Então, eu vou deixar o valor dele passando aqui e também vou deixar o link na descrição do vídeo. E o próximo pacote são lençóis. Olha só, gente, são lençóis, tá? Eu comprei um cinza, no tamanho Queen. Esse aqui é um micro percal, 400 fios. Ele tem elástico em volta do lençol todo. Eu sempre deixo frisado isso, porque tem alguns lençóis que tem o elástico somente ali na curvinha do colchão, né? Nos cantinhos. E na lateral é reto, uma costura normal. Ele tem uma largura boa que cobre todo o colchão. E esse lençol, ele vem com as duas fronhas. Tamanho bom. E também comprei um branco. O branco faz toda a diferença na cama posta. A gente colocar um forrinho branco. A mesma coisa, o lençol de elástico com duas fronhas. Mais um pacote enorme. Aqui são travesseiros. Estava precisando muito de travesseiros pra fazer a cama posta. Porque travesseiros grandes, eu só tenho dois. E eu gosto de fazer a cama posta com quatro ou seis. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas esses travesseiros, eles são em pluma de ganso. Olha só, gente. Ele é aberto o tamanho que é. Super fofinho. Eu acho que tem bastante diferença, assim, do pluma de ganso do que os de silicone. Eu até comprei os de silicone pro meu filho, mas ele murchou muito rápido. Ele tem a medida de 70 por 50. É 100% poliéster. Enchimentos de plumas de ganso sintética. Ele pode ser lavado na máquina. Não provoca alergias. E aqui diz também que esses travesseiros não mofam, inclusive em lugares úmidos. Ele não mofa. Então, gente, depois aí com o tempo, eu vou passando a minha experiência com os travesseiros para vocês, tá? Próximo pacote. Enorme também. Esse cobre-leito, gente, ele estava no meu carrinho já há muito tempo. E eu ficava, né, indecisa. Será que vai combinar com o meu quarto? Eu resolvi comprar, gente. Agora que eu fiz a troca da cabeceira, tá tudo mais clean, eu acho que vai dar bom. Esse cobre-leito é no tamanho King. Acho que ele é um modelinho pop, que tem esses pomponzinhos. É macio. Parece que por dentro tem alguma coisa, assim, como se fosse um edredom. Não é simplesmente um pano, gente. Tem uma certa maciez. Os pomponzinhos são só de um lado. E a gente pode intercalar. Quando não quiser usar os pomponzinhos, a gente pode usar o lado inverso, que é totalmente liso. Esse cobre-leito também vem as duas capinhas de travesseiros. Ó, por um lado tem o pomponzinho e pelo outro é liso. A capa de travesseiro tem o zíper funcionando perfeitamente. Então, assim como eu falei do lençol, né, uma colcha ou um cobre-leito branco também faz toda a diferença na hora da decoração. E é uma dica que eu sempre deixo pra vocês terem peças lisas. E é mais fácil de fazer composições e decorações de cama posta. Então, eu estava aqui lendo a descrição. O cobre-leito tem o tecido em 100% poliéster. E também tem um enchimento de 100% poliéster. Então, gente, muito macio. Um toque bem gostoso. Comprei. Tava com medo de vir aquele branco que é meio amarelado, mas ele é bem branquinho mesmo. Nossa, vai ficar perfeito uma cama posta aqui. E a próxima comprinha, gente, olha só. São capinhas de almofadas. Bom, gente, as capinhas de almofada eu comprei assim, retangular. Como eu tenho o enchimento aqui, eu achei que iria ficar bacana junto com aquele cobre-leito. Também no pompom. que maravilha, gente. Que lindinha. Ela já é fininha, diferente do tecido ali, porque eu comprei com outro vendedor. Elas são mais fininhas. Acredito que vai ficar bem bacana a decoração da cama posta. Também com as capinhas de almofada. E o próximo pacote é mais um cobre-leito. Comprei esse cobre-leito, a estampa grid. Esse aqui é no tamanho queen, porque eu comprei pro meu filho. E por um lado ele tem essa estampinha grid, no cinza, com os risquinhos branco. E pelo lado inverso, o branco com as risquinhas cinza. Muito bonito. bem costurado. Tem um toque igual o cobre-leito pop que eu mostrei pra vocês. Então, eu acredito que tem enchimento aqui. Veio também com as duas capas de travesseiro. Olha só. Igualmente o cobre-leito. Por um lado cinza e pelo lado inverso, o branco. Olha só. Também fechamento com zíper. Bem no meinho. Tamanho bom. Acredito que vai ficar perfeito com esses travesseiros novos que eu comprei. Sim, porque como eu falei pra vocês, eu tenho dois grandão aqui e precisava de mais dois. Então, dois vai pro quartinho dele. E a cama dele, como é no tamanho casal, eu sempre deixo essa dica aqui pra você comprar um cobre-leito ou uma colcha maior que a sua cama. Sua cama é casal? Compre o tamanho queen pra não ter que fazer uso daquela saia box ou ficar curto. Então, eu acho que fica perfeito um tamanho maior. Lembrando que esse tamanho maior é só para a parte de cima. O forrinho de cama permanece o tamanho do seu colchão, tá? E a próxima comprinha, um tapete pro quarto do filhote. Como o quarto dele tem a paleta de cores, o branco, o cinza e preto, ele tem o tapete preto, mas eu acho que o preto escureceu bastante no chão. Então, eu comprei esse tapete cinza. Olha que bonito. Pelinhos bem macio. Ó, gente, eu gostei. Lá na loja que eu fiz a compra desse tapete, tem várias cores. As cores, eles contam com a cor lisa e a cor mesclada. Por exemplo, tem a opção do cinza liso e o cinza mesclado. Então, eu peguei assim, ó, que eu acho que vai ficar super bacana o contraste com esse cobre-leito cinza que eu comprei pra ele. Esse tapete dá pra lavar na máquina. Perfeito. E a próxima comprinha é um kitzinho de capas de almofadas. Como eu falei, a gente usando um cobre-leito, uma colcha lisa, a gente pode brincar com a decoração. No caso, traz um estampadinho, traz uma cor, sendo nas almofadas. Então, uma capinha ela tem essa estampa, a outra capinha assim. Aqui é um cinza bem clarinho. Aqui o cinza mais escuro pra dar o contraste aqui com a estampa. Tá vendo? O zíper também é no meio. Capinhas são no tamanho 45 por 45. E agora eu vou mostrar pra vocês essa próxima comprinha. Comprei assim, numa estampa mais clean. Os quadros, eles têm a medida de 40 por 60. Vem aqui com a dupla face. Eu prefiro, pra não bater prego ali na parede, são imagens de orquídea. As folhas branquinhas têm esse contraste aqui, ó, no certo? Eu comprei ela assim, em borda infinita, tá? Branquinha. Pra não ter aquele detalhe marcando aqui. Olha que leveza, gente, o quadro. É bem minimalista mesmo. E a última comprinha desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, são essas águas perfumadas. Vocês sabem que quando eu faço a cama posta aqui, eu gosto de borrifar algo na cama, né? Pra ficar bem cheirosinho. E eu já estava sem, já tem um tempinho. Essas duas aqui, elas são a mesma fragância. Essa é a flor de cerejeira. Essa outra é a flor de algodão. Acho que deve ser bem cheirosa. Eu comprei pro quarto do Kaique. Vem também aqui com os gatilhos. E eu já encomendei mais algumas. A de lavanderia, que eu gosto de borrifar nas roupas, nas cortinas, toalhas de banho. Aí eu volto e compartilho com vocês em um próximo vídeo. Olha só. Pensa no cheirinho bom que tá essa caixinha, ó. Muito bom. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Me perdoem aí. Eu não sou muito de explicar sobre os produtos, detalhes, enfim. O que eu pude falar pra vocês, eu falei. Se você gostou de algum produto, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui pra mim qual foi o produto que você mais gostou, mais se identificou, qual produto você usaria. E eu vou amar interagir com vocês. Então é isso. Aguardem que o próximo vídeo será um vídeo de limpeza e organização aqui nos dormitórios. Eu vou colocar todas essas coisas que eu mostrei pra vocês. Vou colocar em uso pra vocês ver direitinho como que ficou o caimento, se os travesseiros, por exemplo, ficaram perfeitos com as capas. Enfim, aguardem o próximo vídeo que eu acredito que vai tá bem bacana. Enquanto isso, eu vou lavando todas as coisas que tem que lavar pra poder usar. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu gostei que isso ajuda demais no alcance. e muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Um grande beijo! Até o próximo vídeo! Música 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 Música